Muito bom o Rio Aftar de volta aos esportes. Eu estou nos esportes há 5 anos e é sempre bom também ver clubes a inovarem, a voltarem. É sempre a maior competitividade a nível nacional e isso acaba por ser positivo para aquilo que fazemos. Muitas das pessoas transitaram comigo do projeto que tínhamos anteriormente. Portanto, estabilidade, confiança, podemos esperar deste projeto, fiabilidade. A ambição também de representar umas novas cores. Agregámos também pessoas novas que ainda não estavam connosco. E penso que está o mix que é importante e que é necessário para fazer uma boa temporada. Aqui temos a parte masculina e também a parte feminina. É bom realçar. Vamos em busca de títulos e fazer o nosso melhor por este clube.